Fala galerinha, beleza? Victor aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bem pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma viaginha assim, bem rápida mesmo Na verdade não é uma viagem, é um passeio por um lugar no meio do nada, velho É no meio do nada, eu tô fazendo essa introdução depois do vídeo Então por isso que eu já sei que é no meio do nada, pessoal Mas de começo assim a gente nem sabia pra onde ia, sabe? Eu e minha mãe, tá? E quem tava no carro, ninguém sabia, mano Pra onde a gente ia, então já curta o vídeo aí, velho Vai começar agora em 5, 4, 3, 2, 1 Ai! Meu celular caiu! E morreu celular, morreu celular na introdução, é nóis, pessoal! Valeu! Falou e fui! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. I wanna see the light in your eyes I wanna see the light 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 O carro, eu acho que nunca vi um poeira, velho, desse jeito. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto. Se quer alguém querer me prosticar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Olha, olha, olha que cancela aí. Tudo tem cancela, velho. Nós viemos parar no meio do mundo. Eita, velho, essa música aqui vai dar direitos autorais. Quebra ainda. Uia, meu Deus do céu, velho, quebra a manvilha aqui, velho. Espera aí que eu vou abrir aqui, essa milésima cancela. A milésima, essa daqui, ninguém sabe o nome da gente. Onde está a pé? Onde está a pé? E agora, hein, velho? Vamos ter que acampar aqui, velho. Uia. Eita, meu Deus, e eu acho que... Porra, velho, eu acho que a gente vai pegar direitos autorais por causa da música, velho. Nossa, velho, eu acho que vai pegar direitos autorais, velho. Passe! Velho, será que é pra ali, velho? Meu Deus do céu, a gente tem que parar no meio do nada, galera. Velho, e agora, velho? E eu não sei se eu peguei direitos autorais. Se eu peguei, velho, vai ficar nesse vídeo, velho. Eita, poxa. Credo. Se liga, velho. Eu pensei que lá, onde eu morava, era o fim de mundo, velho. Mas eu descobri agora, velho, que aqui é pior, velho, do que o fim de mundo. Eu não sei se tem alguma coisa pior que o fim de mundo, mas aqui é. Aqui, olha, não chegamos ainda, tá vendo o carro balançando, velho. Cheguei a hora, olha. Olha, nem um foguete, velho, passava por aqui, velho. Rapaz, não tem, olha, olha, tremendo tudo, meu filho, olha. Não dá pra gravar nenhum vídeo, velho. Porque não dá, velho. Olha, olha. Olha, ninguém sabe onde ia morar, velho, a gente só tá andando, andando, sem saber onde é. Olha a piscina. Olha, a piscina da mulher é uma caixa da... Peraí, pô, ver o pô. Nada, pô. Olha, minha voz, peraí, pô, ver o pô. Tem um carro novo ali. Onde está aí? Onde está aí? É pedido, é muito brilho, gente. Eu não sabia não, ó. Olha, velho, se liga, se liga essa montanha aqui, parece que tem um... Um vulcão ali dentro, velho. Olha, velho. Se liga. E ninguém sabe onde ia. Ninguém sabe onde ia, pô. Se liga, pessoal, chegamos aqui no lugar. Mas não é essas paradas não também, tá ligado? É massa e também não é. Olha, se liga ali, tem meio que uma cachoeira. Manga tem que só puxar, velho. Tem manga pra caramba, velho. Olha. Eu achei até meio que legal, mas não achei essas coisão não, olha. Quantas mangueiras tem aqui, velho. Mangueiras tem força, velho, poxa. Agora eu acho que isso não é legal não, tomar banho aqui, velho. Aqui é esse, viu? E o pequenininho desse? Olha, pessoal. E aí, meu irmão aqui, ó. Olha, tamo indo pra um lugar aqui. Eu nunca fui, mas eu já vi foto lá, velho. Aqui é tipo um... Um mato, sabe, pessoal? Mas não sabe se minha avó vai conseguir... Descer. Descer. É, não era pra... Rapaz, aí, olha. Eu achei aqui massa, velho, pra tirar umas fotos, pá. É, tem uma luz também, ambiente massa pra caramba. Só não sei se minha avó vai conseguir passar ali, né? Olha. Ai, conseguiu passar ela. Mas parece que tem uma ladeira aqui. Bom, pessoal, pra quem não conhece aqui, eu já vou falar na onde é. Aqui chama saboeira. Nossa, velho. Minha avó não desce aqui não, mano. Caraca, se liga a ladeira, pessoal. Deixa eu falar com minha mãe aqui. Ei, a ladeira é essa daqui, é? Ela não desce não, velho. Ela não vai descer não aqui, olha. Velho, é... Velho, aqui é um penhasco, pô. Olha, é tipo uma montanha, bicho. Pra lá, é? Caraca, mano. É, bom, pra... Pra quem, assim, é novo, tá? É massa. E pra quem aguenta, não é que seja novo. Mas... Velho, olha, olha. É perigoso aqui, mano. Tô dizendo. Cair, velho. Vai lá embaixo. Quero até parar de... Um pouco de gravar aqui. Dá medo de cair, velho. Rapaz, bicho. Rapaz, é descida, velho. É descida demais. Se liga isso, velho. Eu vou parar de gravar aqui um pouquinho, pessoal. E quando ele descer, eu venho. Quando... Quando for alto, na subida, eu gravo um pouquinho pra vocês, beleza? O que? É, tem uma corda, tem uma corda aqui. Enfim, chegamos aqui. Olha só. Pra isso, olha. Oi, Thiago. Que massa, velho, olha. Se liga, mano. Muito massa, velho. Olha só pra isso, mano. E tem tudo ali. Ô, Enzo, não sobe aí, não. Tudo ali escrito. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas essa montanha aqui, praticamente, é toda escrita, velho. Com o nome de algumas pessoas, tá ligado? Olha. Com nome, número. Caramba, velho. É um negócio que é no fim do mundo, mas vale a pena, velho. Vale a pena mesmo. É massa demais. Eu gostei. Eu vou curtir um pouquinho aqui e depois eu falo com vocês, beleza? É nóis. Então, se você tá gostando, já deixa o like no vídeo. Tamo junto. Olha só, pessoal. Tem esse negócio aqui que é tipo um... Eu não sei, uma grutinha, né? E é tipo... Eu acho que tem gente que coloca oferenda aqui, eu não sei. Não suba não, aí, Enzo. Não suba não. Venha, fica aqui. Tá bom, tá bom. Tem gente que faz oferenda aqui, velho, pelo jeito. Porque tem vela ali, vela verde, vela amarela ali, tá vendo? Caraca, velho. Sim, eu quero ver. No meio do mato, pessoal. É foda, né, velho? Fazer esse tipo de coisa, mas... Respeito, né? E é isso. Valeu. Ô, Vitor. Dá água ou não dá isso, tem aí? Ei, desgraça de buraco fedoreto! Desgraça ou não dá água, não? Eu tenho um probleminha. Pessoal, agora é a hora do grande desafio. Subir, velho. Olha. Vocês vão ver agora como é. Por onde que nós descendo. Rapaz, tô cansado até, velho. Nem qualquer um, não, que desce aqui, velho. Olha pra isso. E ainda vai subindo. Porque aqui é uma montanha, né? Vocês estão vendo as pedras aqui, ó. Porque aqui é uma montanha, sabe? E aí é o único lugar, eu acho, que tem pra descer aqui, né, Alisson? Caramba, velho. Então, vamos lá, vamos lá. O grande desafio agora. Fui. E aí, pessoal? Então, acabou o expediente por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não teve muita coisa porque também eu não queria estar gravando o tempo todo. Era um momento que eu queria curtir mais, sabe? E dia 1º de janeiro, pessoal. O primeiro vídeo aqui do canal, beleza? Nesse ano, né? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Olha só que vista, mano. Vista nossa, mano. Eu sei que tá um fim de mundo, mas pelo menos valeu a pena esse momento aqui. Rapidinho, sabe? Olha o pôr do sol ali já. Então, pessoal, eu quero agradecer, né? Pelo ano que se passou. E por esse ano que vai entrando. Eu tenho certeza que vamos entrar com muita força e garra, beleza? Minha mãe tá linda. Tá vendo? E, velho, eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu sei que eu não gravei muita coisa. Dá pra gravar mais. Só que acabou. E eu nem gravei, pessoal. Porque tinha gente aqui também. E eu não queria estar expondo a galera. Tá ligado? O vídeo agora deve estar com um chiado de vento da poxa, pessoal. Mas é porque ainda não tem microfone. Um microfone assim pra... Meu Deus, eu pensei que era uma cómica. Um microfone pra trazer assim pra esses lugares, tá? Mas como eu vou melhorar o canal e tal, essas coisas, vai acabar que eu vou melhorar também. Isso, beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, compartilha aí pros seus amigos. E comenta aí, velho. Comenta aí como foi a sua virada de ano, beleza? É nóis. Valeu, falou e... Fuiê! Fuiê! Fuiê!